Olá amigos, mais um vídeo pra vocês! Dessa vez a Luna Helena e a Luna Sofia Uma linda canção, espero que gostem Vamos lá, meninas, animado? Meu coração, meu coração A serola por você Por isso eu fiz essa canção Pra você não me esquecer Coração, meu coração A serola por você Por isso eu fiz essa canção Pra você não me esquecer Sei que muitas vezes falo errado Mas de mim, de mim, não é assim É porque você tá no meu lado Eu falo e vou lá, que não tem gente de mim É que muitas vezes tem medo De não estar no seu coração Mas eu sei que tudo isso é receita Eu digo é se mesmo que você não me esquecer Meu coração, meu coração A serola por você Por isso eu fiz essa canção Pra você não me esquecer Então, meus amigos, esse foi mais um vídeo Valeu e até o próximo vídeo!